Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa quarta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa acontecendo e claro, você sempre fica ligadinho e bem informado aqui no canal Machão da Gama. Por isso que eu já peço o seu like, que é muito importante, ajuda demais aqui o engajamento do vídeo para mais vascaínos terem acesso aqui ao nosso vídeo. Peço a sua inscrição se você não for inscrito, que falta pouquinho para a gente bater 190 mil vascaínos aqui no canal. Então confere aí, se você não for inscrito, se inscreva, a inscrição é muito importante. E nesse vídeo a gente vai atualizar aqui a situação do Matias Abaldo, a situação do Canóbio, que foi falado aqui na primeira edição. Vamos projetar o jogo de amanhã contra o ABC em São Januário. Existe ali a possibilidade do Maurício Barbieri poupar alguns jogadores e talvez até a volta do goleiro Ivan, já que o Vasco vai jogar talvez com a equipe um pouquinho diferente. A gente vai conversar aqui sobre isso. O Orediano também deve voltar a ser relacionado para o jogo de amanhã. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. A vinheta rodou agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xbet. Você que gosta de fazer aquela fezinha, 1xbet meu amigo, tem o link aqui no comentário fixado. E tem também o código promocional aqui do canal que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Basta você utilizar o nosso código promocional. Amanhã tem o jogo do Vascão, você pode fazer aquela fezinha na 1xbet. O link está aqui no comentário fixado. Bom, a gente começa falando aqui, cara, sobre uma particularidade, né? Uma situação chata que aconteceu no dia de hoje. O treino do Vasco que aconteceria na Cidade de Deus, no CT Moacir Barbosa, né? Foi transferido para São Januário. O treino vai acontecer hoje à tarde em São Januário. E o motivo, meu amigo, é uma operação policial que está acontecendo ali do ladinho do CT Moacir Barbosa. Até coloquei uma foto aí para você ver. Tem o caveirão ali da polícia militar exatamente no muro, né? Do CT Moacir Barbosa. Então, assim, é uma situação realmente complicada, né? Porque é uma operação policial de combate ali ao tráfico de drogas. Pode acontecer, sei lá, uma troca de tiro, alguma coisa assim. Imagina, está ali coladinho com o muro do CT, né? Então, acaba colocando ali em risco a segurança dos jogadores e dos funcionários, né? Do CT Moacir Barbosa. E exatamente por isso, visando a segurança de atletas e funcionários, o Vasco optou pela mudança para São Januário do treinamento que vai acontecer hoje à tarde. O Vasco tem uma semana decisiva e não pode ficar sem treinar, né? Amanhã tem ali o jogo contra o ABC e o treino de hoje é decisivo para definir, né? A equipe que entra em campo no jogo de amanhã pela segunda fase da competição nacional. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, o Rio de Janeiro é um lugar que nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. O CT do Fluminense, por exemplo, é na mesma rua do CT do Vasco. Provavelmente também vai ter ali alguma restrição no treino do Fluminense. Então, é uma situação delicada, complicada, mas acho que o Vasco tomou a decisão correta, né? De transferir o treinamento para o estádio de São Januário. Então, hoje o Vasco treina em São Januário, visando o jogo de amanhã. E como eu disse, exatamente nesse treino de hoje, né? Que Maurício Barbieri vai definir a equipe que entra em campo amanhã. Existe ali uma dúvida, uma certa expectativa de talvez o Vasco entrar com uma equipe um pouquinho diferente no jogo de amanhã. Por conta dessa sequência, né? De jogos da semifinal contra o Flamengo. Então, alguns jogadores mais desgastados podem ser poupados pelo Maurício Barbieri. Daqui a pouquinho, a gente traz aqui a possível escalação do Vasco. Antes, a gente vai falar aqui de Luca Orediano, né? Porque o técnico Maurício Barbieri vai ganhar mais uma opção aí para a reta final do Campeonato Carioca. E para a sequência da temporada. O Orediano está em reta final de transição e já vem treinando normalmente. A expectativa é que ele fique à disposição da comissão técnica para esse jogo de amanhã contra o ABC. Então, é grande a possibilidade do Luca Orediano ser relacionado amanhã. Ele ainda será avaliado no treino de hoje, né? O treino em São Januário, nessa quarta-feira. Mas a tendência é que ele fique no banco de reservas na quinta-feira. O último jogo do Orediano foi contra o Fluminense há mais de um mês, no dia 12 de fevereiro. No dia seguinte, ele sofreu uma lesão na coxa durante uma atividade no CT Márcio Barbosa e desde então não foi relacionado. Então, a chance do Orediano voltar a ser relacionado, a estar no banco de reservas é grande, né? Vai ser reavaliado hoje e tem grandes possibilidades do jogador estar à disposição para o jogo de amanhã. Quem já está confirmado, está à disposição, é o zagueiro Robson, né? Que foi contratado aí no início da temporada, mas que sofreu ali uma lesão logo no início do Campeonato Carioca e ficou praticamente todo o Campeonato Carioca de fora também. Bom, e como eu disse, existe a possibilidade do Maurício Barbieri poupar alguns jogadores para o jogo de amanhã contra o ABC. Eu, particularmente, sou contra. Acho que o Vasco tem que ir com força máxima. Mas tem aquilo também, né? Se o jogador está desgastado, o jogador está estourando, tem que segurar um pouquinho mesmo. É início de temporada, o número de lesão no início de temporada, principalmente a lesão muscular, né? Acaba sendo um pouco mais elevado. Então, se tem risco de lesão, o jogador realmente tem que ser preservado. E, bom, informação aqui do Lancinete, né? Que pensando aí na semifinal do Carioca e na preservação aí de alguns jogadores, o Maurício Barbieri pode poupar algumas peças. E existe até a possibilidade, né? Do Ivan entrar no jogo de amanhã, ser o escolhido, né? Para ser o goleiro no jogo de amanhã. É uma coisa que vem virando tendência no futebol mundial, que o goleiro reserva geralmente joga as copas, né? Principalmente quando você tem dois goleiros de nível parecido, de bom nível. Geralmente o goleiro titular joga a liga, né? E o goleiro considerado reserva joga as copas. Então, existe a possibilidade aí do Ivan ser o goleiro do Vasco no jogo de amanhã. Então, a provável escalação do Vasco deve ser algo por aí, ó. Léo Jardim ou Ivan no gol. Puma Rodrigues ou Paulo Henrique, recém-contratado, pode fazer a sua estreia amanhã. Na zaga, Capasso e Léo Pelé, com o Lucas Pitão na esquerda. André Santos e Jair ou Rodrigo ali no meio-campo. A outra dúvida no meio-campo é Alex Teixeira ou Nenê. E na frente podemos ter Gabriel Peck, Marlon Gomes e Pedro Raul. Então, muitas dúvidas para o time do Vasco amanhã. E essas dúvidas devem ser sanadas aí no último treino que vai acontecer hoje no estádio de São Januário. Enfim, vamos agora aqui atualizar a situação de dois jogadores, né? Que tiveram aí seus nomes ligados ao Vasco nessa semana. A gente começa aqui com uma informação do Lancinete falando sobre o Matias Abaldo, né? O atacante uruguaio que está aí na mira do Vasco. Segundo informações do Lancinete, o interesse do Vasco no atacante uruguaio, Matias Abaldo, deu uma esfriada. O Cruz Maltino fez uma proposta de empréstimo até o final do ano com uma opção de compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por um milhão e meio de dólares, que dá quase oito milhões na cotação atual. O defensor do Uruguai, clube que o jogador tem contrato até dezembro de 2024, não aceitou essa oferta e está aguardando uma contraproposta do Vasco da Gama. O Vasco ainda não fez essa contraproposta. Talvez seja uma estratégia, né? Deixar a coisa dar uma esfriada para voltar depois. Enfim, o que a gente tem aqui de informação do Lancinete é que o Vasco fez essa proposta de quase oito milhões de reais. Na verdade, um empréstimo com opção de compra de quase oito milhões de reais e a proposta foi recusada. No vídeo da parte da manhã, a gente trouxe aqui uma informação da sondagem que o Vasco teria feito ao Canóbio, jogador do Atlético Paranaense. E o companheiro Matheus, do Guia Alvinegro, entrou em contato com o dirigente do Atlético Paranaense e questionou se procede que o Vasco procurou o Atlético Paranaense visando uma contratação do Canóbio. E a resposta foi a seguinte. Zero. Até o momento, nada. O jogador tem contrato até 2026 com o Furacão. Então é isso, né? Essas foram as novidades que eu tinha para trazer aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.